E aí pessoal, que é o NERDB? Continuando aqui com a nossa série de set-world the third, the third, foda-se. É, 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 é. Eu não vou parar com isso, cara, definitivamente. Beleza, continuando aqui diretamente de onde a gente parou. Tô procurando aqui o carro ainda, porque ô, carrozinho difícil, hein? Né? Enfim, vamos continuar aqui e vamos pra próxima missão já. Esse carrinho aqui até que é interessante também, vou pegar ele. Ah, não, usamos de novo não. Caramba, hein? E depois do último? Não acho que não, Z. Eu estava me perguntando se você tinha alguma ideia sobre a Morningstar. Ok, onde estamos indo? Bom, os frames estão dando uma caidinha aqui agora. Não sei exatamente por que, mas, né? O jogo nem sequer usa todo o processador e a troca de vídeo. Mas eu acho que agora se estabilizou. Ou não, né? Enfim, não tá tão crítico assim, né? Tanto que se eu não tivesse olhado os números, eu acho que eu nem perceberia. O mínimo que eu ouvi foi em 54, eu acho. A Fivera vai tomar leite com manga. Esse carro só parece missão. Eu vou tentar parar o carro um pouquinho longe. Pra ele não sumir. Nossa, agora sim o Srinho caiu brabo. Só pegar um carro mais rápido. Caraca, é muito rápido na cidade. Não sei se tem como salvar esse carro na garagem antes. Quer dizer, durante a missão. Ih, cheguei, nem vi. Cara, esse carro é muito rápido, cara. Nossa, é muito bom. E enquanto nenhum grupo tomou crédito por o ataque em Stillwater, nós ignoramos a sua raiva causa. A nossa mídia não controlada e a boa alma para nossos filhos foram fetichizadas a cultura de gangue e transformaram os homens sociopatólicos em heróis. Não mais. Os responsáveis por esse ato de terror serão encontrados e mantidos em conta. A iniciativa da Stag. A iniciativa marcou um miletro em torcer as ruas da América. O que é a iniciativa? Se é fita para todos, eu estou descanso. Então qual é a lead? Oh, eu tenho você ligado, Slam. Muito discreta. É uma invitação para derrubar a Mourning Star no seu coletivo. Eu disse, eles estão em uma aução de hoje. Então, o que? Eu pretendo ser um milionário excêntrico? Sim, sim. Eu vou te assustar como um saco de sábado. Fala com isso. Oh, desculpe de ser uma b**** e ficar em uma van. Pois é, agora vocês conheceram a hashtag. Pelo menos ouviram falar sobre, né? Conhecer mesmo, só mais pra frente. Esse loadzinho aí, hein? Ah, a missão que eu falei no vídeo passado ou retrasada, agora não estou lembrado. E essa foi? Eita, olha que coisa bonita. Ovo metade onde leva, né? Um suco verde. Ah, cara, tem um army alvesgando aqui. Me mostrando sem nada. Eita, peraí. Nossa, mano. A mira da arma fica mexendo com o balanço do navio. Zee, essa coisa é incrível. Eu acho que isso aqui é um navio, né? Porque... Na verdade, eu acho que a gente tomou alguma coisa. Não estou lembrado agora. Que a câmera está balançando. E a gente deve ter tomado alguma coisa. Se eu não me engano, aqui vai ter um piróxido todo estranho. Um bizarro. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Mas que está muito escuro, cara. Como eu já disse várias vezes, né? Não consigo ver nada. Acho que estou vendo mais pra frente. Dá cobertura aí. Cara, onde é o piróxido? Eu acho que era no começo. Começo das... Grades. Caraca, agora que eu me toquei. Esses computadores liberam... As células e... E eu tenho que achar pra liberar. Que coisa... Por essa eu não sabia. Tem que ir, ó. O piróxido aqui. Na... Nossa. Deixa eu tentar liberar ele. Isso é só um negócio de uma vez, garoto. Para ser honesto, eu não pensava que funcionasse a primeira vez. É, eu acho que não dá não, hein? Vai mó próximo. Eu espero que você não corra. Não, 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 não... Não, 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 não. Eu tenho um! Isso deve ser dançado. Agora a gente vai vorendo. Ah! 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 Quase, um. Desliga a cobertura aí. Os caras aqui me matando. Ah! 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 Droga, nada errado Caraca, isso aqui tá bem mais resistente Foi eu que tô o mesmo mesmo, né? Que é bem provável Não, solta essa arma Larga E foi mais uma missão Essa aqui já foi uma missão mais demorada, mas Tem algumas que é assim mesmo Até porque todas as curtas, né? O jogo ia acabar aí, né? A gente ganhou aqui esse lugar aqui também Eu não sei se esse aqui tem L ponto Acho que deve ter pelo outro lado Solta essa arma, como é que solta? Ah, não cunha E vamos logo pra próxima missão E nada do carro, né? Claro Tirar uma foto aqui Se eu não tivesse atropelado o cara Como é, mano? Como é, mano? Enfim Vamos pegar um carro aqui e vamos pra próxima missão Cara, vou dar uma olhadinha aqui nos upgrades Eu vou fazer um corte e daqui a pouco eu volto Beleza, eu melhorei aqui algumas coisas Na verdade foi até um bocado de coisinha Até o P aí, de tanta coisa que eu comprei Deixa eu pegar esse dinheiro aqui, né? Da cidade Acho que daqui a pouco eu já posso pegar de novo Porque eu demorei pra pegar Não, não mostro Só no 4 que mostra Enfim, vamos pra próxima missão Não deixando de rolar Missão do Angel agora Cara, eu sempre bato na esquina da curva É incrível Parece que tem um imã Olha pro seu polícia E o carrinho nem tem, vou te falar Pessoal, como tá longe, né? Eu reparei agora Então eu vou fazer outro corte E quando chegar lá eu volto Beleza, eu tô chegando aqui já Cara, vocês não tem noção Do quanto demorou com esse carro, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Por que você está vivendo em esse ch**hole? Para me lembrar de o que o Kill Bane tomou de mim Isso me mantém focada O que funciona para você, mano Eu só quero dizer Eu gostaria de meu lugar para ter um pouco de fogo Então você odeia desculpa Essa é a sorte de maldade que os luchadores capitalizam Se você fortalece, o Kill Bane vai te destruir Mas não se preocupe Eu vou te chisel de diamante Como? Fazendo que você experimenta o pior paino imaginável Vamos lá, né? Eu tô pronto pra ação Não, pelo amor de Deus, esse carro não Tinha que ter esse nome, né? Também Supocaria Eita, agora que eu vintei tempo Ah não, isso aqui é Isso aqui é Fraude no seguro, né? É Tem que ficar me jogando nos carros Cara, eu vou ver se consigo melhorar Isso aqui, tá bem fraquinho, hein? Pra me jogar ali no caminhão Aí Ah não, o cara me jogou pro lado errado Não, acho que só precisa de 70 mesmo É Já terminei então Foi bem fácil E já vamos pra próxima aqui Outra missão voada, né? Tipo, né? Enfim A dor que você sentiu é só o começo Você está pronto para o próximo teste? Pronto é um termo interessante Eu quero que você vá fora e experimente O que uma luta com Kilbane vai trazer Podemos fazer isso metaforicamente? Não Ah, chegando Nem reparei que era tão perto Espero não ter cortado o diálogo Ah, acho que não Tentei ler ali o que é que estava escrito Espero que alguém viu isso Eu sempre ganho meus argumentos Eu queria saber se passar por fogo Pelo fogo A gente ganha Ou perde Cara, eu acho que destruindo a gente ganha Deve ser isso mesmo É, provavelmente Eita, a câmera bugou Ah, não Mentira pra mim, hein Mandou dobrar aqui Agora tem que ir reto Bom, então Acabamos mais uma missão aqui Eu tive que fazer um corte aqui Que eu tive um imprevisto E pra variar Eu acabei esquecendo De parar o tempo, né Legal, hein Mas eu creio que quando eu fiz o corte Foi mais ou menos com uns Quinze minutos De vídeo Então Eu vou parar quando eu achar que está com meia hora Vai ser no achismo Nesse aqui Enfim, desse time de rolar, vamos pra próxima O que é isso? Você está pronto para o último teste? Você tem uma definição engraçada de treinamento, Angel Tem uma carro esperando para você Fale-se Eu já jogou no tráfego, lembra? Esta vez, tudo o que eu quero fazer é conduzir. É? O que isso vai me ensinar? Para masterar o seu medo. Isso não deveria ser um problema. Isso foi divertido. O que o diabo está pensando? Essa missão aqui não é nem que é chata, mas tipo, quando o tigre fica com raiva, ele fica batendo na gente, a gente perde o controle, bate o carro, ae, na... Amigo, calma. E a gente ainda tem que fugir daquelas vans lá. Eita. Por isso que é bom ficar aqui, tipo, nessas autoestradas que são largas. Que quando ele bate do pé de controle e a pista larga, tu tem mais tempo de recuperar. Eita, mais aqui. Caramba, aqui foi... Foi ruim, hein? Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera. Abaixo não. Ó. Tá acabando já? Nem foi tão... Eita! Tinha que falar, né? Mas nem foi tão ruim assim que eu esperava. Caramba! O Angel foi certo! Bom, eu não li a legenda, mas eu ouvi ele falando sobre Last Test, uma coisa assim. Isso quer dizer que eu acho que já deve ter acabado a missão do Angel. É, normalmente quando a gente consegue ele como parceiro, como apareceu agora, é porque... Já foi, né? A última. Deixa eu ver aqui agora. Eu tenho mais dinheirinho. Como eu upei, tem mais coisa pra melhorar. Como tem só dois, eu vou ver aqui rapidinho. Ah, isso aqui não me interessa. E habilidades. Cara, quais são naves? Eu não vou pegar nenhum então. Não preciso. Ainda tem mais uma missão do Angel. Eita! Não, era pegar o carro. Angel, onde você está? Eu vejo que você fez o teste final. Respira a minha pergunta. No treinamento de gym. Não se move. Eita putaça! Um tigre? Se você luta contra os luchadores, você precisa estar prontos para qualquer coisa. Um tigre? Não perde o mensagem no método. Você mudou o seu medo. O que é que está errado com você? Você está prontos para enfrentar o Kill Bane, mas os luchadores ainda devem ser lidados. Você sabe onde me encontrar se precisar de mais treinamento. Ué, acabou a missão? Então tá, né? Vamos para a outra logo aqui então. Eita, velho, desimos de novo. Se eu não me engano, essas duas aqui... Deixa eu ver, acho que tem mais uma embaixo. Essas três aqui são secundárias, né? Então, pelo visto, o jogo separa discretamente as missões secundárias de primárias, né? Botando lá embaixo as secundárias. Vamos começar aqui a do Zimos. Vou carreir mais rápido aqui. Eu vou nesse primeiro. Não tem muito de um plano, mas isso pode funcionar. Eu não pensei que eu ia para isso. Eu queria que eles não se sentem confortáveis. Eu quero dizer... Espera... Um segundo, Z. Escute de cuidado. Tem um barco que vai em breve com um contínio de cargóis de mulheres. A nova mercadoria do Morningstar. Eu te envio os detalhes. Você põe o barco. Sweetie, eu não sei quem é que é, mas... Viola é o vencedor. Realmente? Bem, tanto que eu valho o advogado de carreira do que matou meu amigo... A intel é boa. Faça o que você quiser com ela. A maioria das coisas mudaram. Espero que seja uma coisa boa. Vem com você. Vem com você. Beleza. Para variar. Eu não li nada. Hehehe! Eu nunca li. Mas enfim. Vamos continuar aqui com o caminho. Estamos chegando já. Mais ou menos. Eu digo que estou chegando em relação a velocidade com distância. você vê que um quilômetro é mais ou menos longe né E aí estamos chegando aqui esse que vai ser outro ponto ué tá mandando ir para longe e agora o carro aqui vamos a pé né e vai ser outro ponto nosso né que digamos é uma armazém E aí Esses pequenos é um saco ria Eita, que zoom foi esse? Chegando com o estilo Vamos esperar que eles veem isso dessa maneira Pelo menos eu não vou sair Eu vou substituir, é bom que eu posso comprar munição, eu não comprei RPG porque não tinha opção, acho que agora deve dar Granada, acho que já está no máximo Sai em hobbits Não tem comentário Eita Eu tinha esquecido disso, quer dizer, eu sabia, eu ia até comentar Só não sabia que ele aparecia assim do nada Eu pensei que a gente tinha que abrir a porta primeiro Aí quando eu tenho granada ela não usa Sem comentário E essa animação, na maioria das vezes eu não faço nem propósito Porque é só você correr e apertar o botão de mirar ou atirar que ela faz Então mesmo que eu quiser mirar no cara, ela vai acabar fazendo a animação Se não me engano vai vir outro Vai vir outro pirósque Só que blindado daqui a pouco Eita, foi só falar O botinha Não, mas Esperto é bem fácil A minha vida está meio curta em relação à estamina, né Eu acho que é sempre assim A vida é sempre menor Mais dois upgrades na estamina E eu vou ter folha infinita E mais dois na vida Eu vou ter o máximo, né Também não vai ter infinito, né O jogo não é tão apelão assim E o comentário certo E lá vamos nós Acho que eu tenho que subir ali Deixa eu correr logo Fica pra cá Não sei se consigo pular direto Ih, conseguiu Ué, aqui? Agora sim Nem viu o que foi que ele disse Tapa de vergonha Tapa de vergonha Bom, olá... Olá, maravilhoso Vão sejará Não tem um para dor E aí Não tem um para dor 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 Agora sim O que é isso? Parece que essas p******s se passaram. Alvon, no meu caminho! Os Sainz reivindicam em todos os lugares. Bom pessoal, eu já disse isso várias vezes mas vale a pena ressaltar que em vários momentos eu fico bem calado assim por um longo período de tempo e a concentração para mirar porque eu sou o ruim que você admira. Oh, isso foi emocionante! Vamos botar esses p****s aqui e sair daqui! Bem... Ainda me sinto aqui. Mourning Star sempre protege seu navio, mano. Isso não é nada novo. Não é isso um monte de guardas? Como eu sempre digo, Bush é um grande negócio nessa cidade. . . , , . . O que foi que você veio com a FB? Eu sei que ele estava aqui perto, mas eu não vi ele dando a volta. Você conseguiu. Esse aqui é o teleguiado que eu estava falando. Se não me engano, você não tem dois tipos de teleguiado. O que tem essa mira, verde e vermelha. E o que não tem. A RUID 2 eu posso controlar. Por exemplo, lá. Sim, legal. A RUID 2 eu posso controlar. A RUID 2 eu posso controlar. A RUID 2 eu posso controlar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Piers, vamos lá. Esses ATC? Dê-me um seco para clicar. Vira esse helicóptero, caramba. Caraca, o helicóptero está só com uma metade da vida. Você tem algo que me pergunte? Quem é isso? 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 Espero que estejam gostando da série e é. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Eu sei, eu finalizei aqui o vídeo antes de terminar. Mas enfim, é só para quando terminar, já terminar. Pagamento único em dinheiro. Aumenta a renda monetária por hora. Eu vou levá-la por cento. O que você está pensando, Matty? Parece que é uma coisa para perder todas essas garotas. Eu sou o General. Eu sou o Czar. Eu sou o Apocalipse. E eu faço as decisões, não você! Meu Deus, mate. Então, o que acontece agora? Não, nós vamos agora. Nós nos concentramos. Nós não fazemos uma corrida. Nós nos derrubamos com uma espalda de montreal. A espalda de montreal. Se você, vamos lá. Por favor. Acabou. 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 Obrigado.